Não sei se tu falas verdade Eu sei a falsidade quando estás junto a mim Só sei que te gosto, criança E essa vida é uma dança Do princípio ao fim Sou feliz quando estou Dos braços teus Sou Deus, saiba a minha alegria Vejo em ti tudo o que eu queria A tua companhia me faz feliz Um amor assim Mesmo sem esperança O teu jeito, criança Faz bem pra mim Eu não sei A tua companhia me faz feliz 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 Não sei se tu falas verdade Eu sei a falsidade quando estás junto a mim Só sei que te gosto, criança Não sei se tu falas verdade Eu sei a falsidade quando estás junto a mim Só sei que te gosto, criança E essa vida é uma dança Do princípio ao fim Sou feliz quando estou E esse jeito, criança Faz bem pra mim La laia, laia, laia La laia, laia, laia Lá, lá lá, lá lá Lá, lá lá lá